Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade E ó, como vocês podem ver aqui, tá chovendo Então vamos já entrar aqui pra não ficar doento Que na época aqui tá perigoso, né? Vamos até colocar uma roupa de frio aqui pra dormir Você só pode dormir durante a noite temporais Mas tá tendo tempo, amor? Estranho E se eu tentar dormir, aonde tá chovendo? Será que vai? O miserável é um chê Também não vai Cadê o sol? Estranho Aproveitando aqui, logo de cara eu queria dar uma olhada aqui na minha loja de fornalha industrial Porque ó, o Apu veio falar pra mim que ela não tava funcionando Porém, o Delete usou e funcionou com ele Então, tá, pra começo de conversa Eu sei que já tem muito carvão Vamos esquentar 3K 1, 2, 3 E ó, já teve duas pessoas que usou Porque ó, tem um minério de ferro e tem uma barra de ferro E sério? A pessoa pagou com minério de ferro não tendo esquentado? Ó, tem cara de pau, sinceramente É a pessoa que fez isso, é um vagabundo, hein? Ó, funcionou Tá aqui o escorante E tá chegando a arenito Eu acho que a pessoa que usou a fornalha colocou pouco carvão Eu não sei Mas, até onde eu vi o vídeo do Dash As coisas dele funcionou E só a Copa não funcionou Então, assim A instrução é Coloca minério E coloca carvão Assim, não sei vocês Mas pra mim é uma instrução bem fácil Se a pessoa não conseguir usar Pra mim é um pouquinho merda, né? Mas botou carvão o suficiente Tem que falar que também, né? Caso a pessoa tenha usado certo Ele seja tão bobinho assim Tem que lembrar que estamos numa snapshot do Minecraft Então, é bem possível que tenha muita rede story bugada Porque o Minecraft é assim Quando ele tá atualizando Ele tem muito bug Mas, bom Eu botei 3 itens e funcionou Ó, botei bota Não, esse aqui eu não vou botar Vou botar Hum Esse aqui foi o meu primeiro carro Esse aqui eu não quero mexer, não Vamos colocar ali Vou colocar meu cacitinho aqui Ó, vamos pegar alguma coisa pra esquentar aqui Ah, melhor Vamos colocar aquele minério de ferro ali, ó Aliás, se você tá achando essa construção aqui diferente Passa no último vídeo Que a gente reformou aqui Junto com o teletinho Grande parte do vídeo Aquele teve que sair, né? Mas, desceu o minério Vamos contar até 10 aqui, ó Vamos contar 10 blocos de ferro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 10 Bom, foi 10 Vamos ver se funcionou E, ó Aproveitando aí Já deixa o like Vamos tentar bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo A gente tem os últimos 3 episódios de imandade Bateu essa meta Vamos ver se esse bate Eu acho que é uma meta muito difícil Mas vamos tentar mesmo assim E não esqueçam de se inscrever no canal Se a gente ganhar mil inscritos em um dia Eu vou postar dois vídeos, tá bom? Vamos ver? Tá aqui o ferro Eu não fiz nenhum corte Tá aqui o ferro Hum Assim, eu não sou nenhum especialista Nem nada mais É só por minério aqui e o carvão aqui Não é tão difícil usar, sabe? Enfim, pro episódio de hoje A gente vai precisar de cacto Porque eu vou dar início A nossas obras no chunk Que chunk? Você não tá vendo o canal Mas eu vou ser legal Eu vou mostrar pra você Eu cavei um chunk inteiro Legal, né? Tá, hoje eu vou começar Pegando um pouco de cacto Porque eu vou precisar fazer Uma farm de cacto nele E aí depois eu posso transformar No meu projeto final Porém, pegar cacto Não é uma das arefas mais fáceis Do Minecraft Por mais que você já tenha cacto Em todo lugar Eu vou precisar de muito cacto Ó, eles estão comendo bolo aqui Que fofo Então eu acho que seria uma boa A gente começar isso logo Só Só que tem um jeitinho Até que é fácil de pegar cacto E eu vou ensinar pra vocês Pra quem não conhece O legal é você ter algum bloco Que seja bem fácil De colocar e quebrar Eu acho que a arenita É o bloco perfeito pra isso Porque ele quebra em um segundo, ó Coloca um clique, ó Quebrou, ó De novo, um clique só Quebrou Ele é um bloco muito fácil Não é mesmo, minha luma E por que você tá ficando voando Entra aí, minha luma Minha luma gosta de voar, né Agora foi Oi, minha luma, tudo bom? Esse aqui é o nosso gatinho, gente O nosso novo gato Então, ó Que fofinho, né Enfim Deixa eu ver se já dá pra dormir Ainda não dá É difícil, né, minha luma Eu tenho algum peixinho pra te dar Eu não tenho peixe Bom, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Aqui, agora eu preciso de cinco madeiras Cinco madeiras aqui O que mais que eu posso precisar? Acho que só Bom, já que o jogo não deixa a gente dormir Mesmo que tá chovendo Vamos pescar um peixe aqui pro minha luma E vamos dar pra ele comer Foi Agora é só esperar, né Opa, veio O que eu pesquei? Eu pesquei uma vara de pesca com escadores Ah, talvez ajude um pouco mais a pegar o peixe Cadê o peixinho pro minha luma? Bom, aproveitando que a gente tá pescando aqui O peixinho pro minha luma Já queria lembrar todo mundo De me seguir no Instagram Mano, assim Eu nunca falo muito disso Mas a gente tá quase chegando a meta De cinco mil seguidores E eu vou ver se eu posso Uma fotinha bem legal lá Mostrando o rosto Não tem pra nem nada Então, quem quiser seguir, mano É ArrobaLuisoW Tem na tela Ou tá na descrição A primeira coisa da descrição Segue eu lá Ó, o peixinho, o peixinho Aê, veio Ó, veio um peixe tropical ainda Bom, deixa eu ver se o minha luma quer Vê se ele gosta desse tipo de peixe, né Minha luma Presentinho Você não come esse? Não? Então tá bom, ó Vou guardar ele aqui Se quiser, depois você pega E dá uma peça com o peixinho melhor pra tu Pode ser? Não que ele come frango Tá bom, ó Ah, você não gosta de nada, né Então, beleza Vamos dormir, maninho? Vamos Pronto Bom dia, minha luma Tudo bom? Dormiu bem? Vem eu dormir Queria pegar um peixe pra você Mas você não gosta Enfim Já pescamos, dormimos Cuidamos do nosso gatinho Agora o que a gente poderia fazer Que seria uma ideia boa Seria ir buscar os cactos que eu preciso O que eu tava tentando dizer pra vocês É que é muito fácil pegar cacto Quando você tem uma picadeta boa E um bloco bom Por quê? É só fazer isso daqui, ó Estamos já com 29 Eu vou pegar, acho que até 32 Eu acho que já é o suficiente 30 31, 32 Se não tiver queimado Não queimou Não queimou não, né Não quebrou Como que chama um item Quando ele faz, tipo Ele some quando ele bate no cacto Mas que ele quebra? Não, ele não quebra Sem Exemplo Se eu jogo na lava O item queima Se eu jogo no void O item some Se eu acabo com a durabilidade dele Ele quebra O que acontece quando eu jogo no cacto? Quem souber comenta Nossa, nunca pensei nisso Legal Bom, vamos voltar pra casa Que o trabalho não para Tem mais coisa pra fazer Mas vai ser legal Vai ser legal Eu tô animado com esse projeto Vai ser um projeto bem útil E provavelmente ele não vai virar loja nem nada Vai ser uma coisa só pra mim Aliás, antes de ir pra casa Só pra testar Só pra testar Vai, um só Um só, um só Vamos ver se é um bom Uma única tentativa, vai Ó, vou ensinar uma dica pra vocês Pra quem quer pescar Quando aparecer uma partícula de água seguindo Você tem que puxar a isca Bem na hora que ela afundou Tá vendo? Pegou Ó, o editor deu um zoom aí pra vocês entenderem Isso daqui é bacalhau Vamos ver se o... Vamos ver se o Miyaluma gosta Ó, eu vou chamar ele de o Miyaluma Daí no próximo episódio Eu vejo com a mozão Se é homem ou mulher Ah, agora comeu Você gosta de bacalhau então? Que bom Que bom que gostou Ó, escuta, escuta, escuta Ó, tô ouvindo, tô ouvindo Ei, começou a rondar Porque ficou feliz Que fofo Gente Aconteceu uma coisa muito legal Bom, eu saí aqui um pouquinho do servidor, né? Na real Nossa, o barulho do bugado dessa versão Olha Escuta O bugado, o barulho do bicho da água nessa versão Eu saí aqui rapidinho Pra liberar o vídeo de ontem Pra vocês terem vídeo pra assistir, né? Até aí Ok Daí eu pensei Vou ler o comentário do último vídeo Daí eu tava dando uma analisada Nos comentários do vídeo do Chunk E eu percebi o seguinte Vocês falaram que O Chunk só do servidor Continua carregado Porém Só se tiver alguém online Então O que eu fiz? Eu aproveitei que eu ia lá Arrumar o vídeo de hoje Conversar um pouquinho com o meu pai Eu lhe coloquei uma fornalha aqui Com um pack de pedra E fui lá pro quinto dos infernos Ela esquentada Tava tudo esquentada quando eu voltei Então Isso é uma notícia boa pra nossa farm Isso é uma notícia muito boa Pra nossa farm Enfim Não sei se vocês já fizeram Uma farm de cacto Mas é uma coisa até que simples de se fazer E a gente tem todos os recursos Não, minha loma É Ó Eu preciso de cacto, né? Pra começo de conversa Eu devo ter um pouco mais aqui Tem, ó Falei Mais cacto Preciso de areia Não terra, areia Eu não tenho Ó, por essa eu não esperava Preciso de areia E de algum bloco que traga luminosidade De preferência Glowstone Então Eu vou ter que ir lá no Nether Vou pegar um pouquinho de Glowstone Porém Vocês não podem ver o Nether Infelizmente, gente É um combinado de nós três Tanto eu, Apu, quanto o Delete De só mostrar o Nether Num episódio que todo mundo for junto E sem falar que como Toda semana Sai uma snapshot nova no Minecraft Nessa semana a gente tá na 20w13b Ontem saiu a 20w14infinito Que foi uma versão dele Primeiro de abril Foi legal, foi legal Não vou trazer vídeo pra vocês sobre Mas foi bem legal Alguém já deve ter feito vídeo por aí Enfim Tem semana que vem Vai ter uma snapshot nova E o Nether vai mudar tudo de novo Daí vai ter que deletar o Nether E começar de novo e tal Então a gente não quer mostrar ainda Enfim, eu vou lá Vou pegar um pouco de Glowstone E eu volto E ó, vocês vão ver como é bem rapidinho Fica vendo Ó, a gente vem aqui Entra Depois a gente vem aqui E sai É muito simples, mano E ó, viram como é rapidinho Já tô aqui cheio de Glowstone Nether hack Ah, na real Deixa eu transformar tudo em Glowstone E ver quantos que deu Deu um pack 14 E sobrou 3 Ah, acho que vai ser o suficiente Primeiro de tudo Eu acho que eu deveria desenvolver Algum sistema Pra eu ir pra minha farm aqui, né Eu queria jogar uma água aqui Só que eu vou jogar água Vai quebrar todos os carpets que eu fiz Isso vai ser um problemão Bom, um bloco que eu tenho em excesso É terracota Eu vou usar ele Bom Agora eu preciso de areia Que eu não tenho Será que pode ser areia vermelha? Eu vou fazer em areia vermelha É diferente, legal Tá, então eu preciso de bastante areia vermelha Que eu tenho? Não, quase não tem areia vermelha Então eu vou ter que pegar areia vermelha É Acho que por enquanto é isso E eu vou guardar essas Nether hack Que eu não vou usar elas Então, vamos lá pegar o Luma E vamos pegar um pouco de areia vermelha Deu, Luma? Tá em casa, né? Foi uma pergunta muito senada, velho Por falar nisso Eu tenho que tirar um dia Pra dar uma reformada Em todas as ruas aqui da vila Porque, ó A gente começou a fazer esse padrão aqui novo Que é o seguinte, ó Vou explicar pra vocês Eu e o The Let Reformamos a rua assim, olha Ficou bonita Eu gostei muito Só que não tem muito destaque Daí, foi A gente foi lá no Discord Eu apoi o The Let E a gente começou a pesquisar na internet alguma coisa E a gente achou esse daqui A gente gostou, né Começou a fazer Mas ainda não desenvolvemos muito Enfim Tem que pegar a areia vermelha E fazer algum dia Mas tem que ter vontade, né? Cadê? Vem cá, Luma Não, vamos com a Malu hoje A Malu, ó Geralmente a mozou que usa Mas quem não usa ela hoje? Tá, eu quero ouvir o barulho dela Então deixa eu ligar de novo Que mais você esteja bugado Pronto, dá pra ouvir Então, bora, Malu Pronto, chegamos aqui Agora é só pegar um pouquinho de areia vermelha Coisa que não demora muito Eu acho que, ó Dá pra conversar com vocês Enquanto eu faço isso Então, ó Vamos ver O que eu posso conversar com vocês? Ó, gente Então, o que eu queria falar com vocês Uma coisa bem legal Vocês sabiam que o Discord tem um canal? Mas, calma, calma Não é só, tipo, o Discord tem um canal É o Discord É bem legal Lá tem canais pra você fazer amizades Tipo, alguém pra jogar Minecraft com você Você pode mandar imagem pra pessoas Fazer coisas sobre Tipo, exemplo Eu tô fazendo uma construção aqui Eu posso mandar uma print lá Pedir dicas Pedir opiniões Ideias Notas Ou só eu mostrar pro pessoal A mesma coisa que você gostou Dá pra você compartilhar meme Ou, se você é um pouquinho mais artista Dá pra você fazer uma fanart do canal Que, por sinal, tem muitas Eu tô mostrando aí na tela agora Algumas prints de algumas fanartes Fui enviada hoje Hoje Tipo, só hoje Pra você ver como é legal E tem muitos inscritos Que fazem umas coisas legais E eu até coloco algumas Na comunidade do canal Então, tipo Você pode mostrar sua arte Aparecer aqui Isso é bem legal, não é? Enfim, ó Quem quiser entrar O link tá na descrição E, ó Esse recado foi rápido Mas, deu pra pegar quase Sem speck de areia Vamos até pegar sem speck Só pra dar certinho, ó Sem speck de areia Nesse tempinho Agora é só a gente voltar pra casa Quer ver? Eu tenho um esquema bem bom pra voltar Você vem aqui numa areia Você olha pra baixo E clica com o direito Aí, ó Viu como foi rapidão, ó Deu tempo até que, ó Você coloca a tocha e você ele é porta E, gente Eu vou mostrar agora pra vocês Uma coisa muito estranha Que aconteceu Pra vocês verem como o lag tá insano Ó, o editor tá colocando aí Eu gravei pra vocês, ó Mostra aí, editor Ó, não dá pra subir na Malu Uma corda apareceu nela do nada Vocês viram? Bom Tamo aqui em casa Tá chovendo lá fora Não tá dando pra dormir Fazer o quê, né? Tô tendo que acostumar com isso E o que eu vou fazer agora Vai ser pegar um pouquinho mais de arenito Temos iluminação aqui E precisamos de algum bloco de chão Eu quero usar vidro Vidro é um bloco Eu tô gostando de usar vidro Quero trabalhar mais vezes com vidro Eu tenho bastante vidro aqui ou não? Já falei vidro 200 vezes Pera, o que acontece Se eu esquentar a areia vermelha? Temos vidro aqui Eu nunca esquentei, então eu não sei Caraca, eu tenho um montão de vidro aqui Eu nem sabia Que ótimo Tá, já pegamos mais vidro aqui Deixa eu pegar uma areia vermelha Pra ter certinho aqui E vira vidro também Legal Bom E o que a gente precisa nesse exato momento É alguma forma de descer pro nosso chunk Sem Sem que seja prejudicial Eu posso fazer um caminho da minha casa Até o fóssil, né? Tá, eu vou fazer algum caminho Que eu consiga descer até o fóssil E daí daqui a pouco eu volto Tá bom Chegamos aqui Eu acredito que seria bom fazer mais ou menos Eu tenho um peso Aqui? Um pouco mais alto, né? Acho que aqui é uma altura boa É uma altura boa Vamos tampar aqui tudo com vidro Por sinal Eu ainda não fiz a coleta dos itens Eu tenho que pegar tudo isso daqui de item Olha Esse aqui tá um baú bom até Aqui tem outro Eu tenho tudo isso aqui de baú Alguns deles estão cheios de item Pra tipo, tudo tirar Então vai dar um trabalhão depois fazer isso Mas vamos deixar pra outra hora Agora a coisa que eu preciso fazer Mesmo eu encher aqui tudo de vidro Então, bom Vamos fazer isso aqui Faltou um pouco Vou ter que buscar mais Mas eu tenho mais areia aqui Vou botar pra esquentar elas Tá, vou subir lá Vou fazer isso E daí já vou fazer uma ciscada aqui Também seria uma boa, né? Passou um bom tempo Deixei aqui esquentando os trecos, né? Agora tem bastante vidro Pronto Já tamo aqui de volta, né? Ah, esqueci de trazer madeira Poxa, não dou uma dentro, hein? Fazer o quê? Tá, vamos terminar de colocar os vidros aqui Depois a gente pensa nisso Tá, foi Próximo passo Agora é uma parte que é até que simples Vou ensinar vocês E vou replicar em tudo aqui Tu vai vir aqui Vai contar um bloco aqui Não pode Outro bloco aqui Não pode E aqui Vou colocar um bloco Uma glowstone Vai quebrar o bloco Fácil Bloco, 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 bloco Então faz só Uma glowstone Um bloco em cada ponta E areia Um, dois Nossa, eu corri Um, dois, três, quatro Feito Fácil e rápido Daí Tem o jeito de deixar melhor ainda Se você for uma pessoa feliz Tu põe um bloco aqui também Funciona Daí tu vem aqui Põe um bloco Dois blocos E quebra de baixo Glowstone Bloco, bloco, bloco Areia, 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 areia E aqui vidro Ali era vidro também Só que eu vacilei Quer ver? Minha vidro Pronto Então acho que agora Todo mundo já deu pra entender Mais ou menos como funciona Mas por via das dúvidas Eu vou mostrar isso Em ação agora pra vocês Só vou terminar esse andar aqui E ver quando chegar lá eu mostro Então, editor Dá uma aceleradinha aí Bem rápido E pronto E funciona mais ou menos assim É bem simples Na hora que um cacto crescer Ele vai detectar Que tem um bloco aqui Vai quebrar E vai cair aqui pra fora Tem chance dele cair aqui pra dentro? Tem O que vai acontecer? Nada vai fazer o que? Perde o cacto Mas ele tem 4 chances De crescer o cacto E cair pra lá Então tem 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 Ele tem 40 cactos aqui pra crescer E dá pra fazer mais Provavelmente mais uns 3 aqui Mas dá pra fazer muito No final faço as contas e falo Porém Agora é um processo bem repetitivo Que é fazer isso aqui em tudo E ó Só pra deixar a dica Pra quem quiser fazer esse negócio também Se você quiser fazer aqui Você vem contar 1, 2 Vai quebrar 1 de espaço Pegar sua glowstone E colocar aqui E aqui você começa a fazer o próximo Tá bom? Então você dá 1 de espacinho Pra começar, ok? Daí você faz o esquema aqui Areia, areia, areia Vidro, areia Daí o resto Tá câmera agora, né? Que tem que abrir outro Minecraft Olha que legal A atualização que teve Tipo, de manhã pra tarde Exemplo, eu abri esse Minecraft Que era, sei lá 11 da manhã Agora são 2 Agora vai dar 3 horas Eu abri o Minecraft de novo E olha que legal Agora ele tá mostrando o Nether aqui no fundo Não tá se mexendo, né? Mas tá mostrando o Nether Eu achei bem legal isso Já, tipo Do nada assim Uma atualização boom Que não muda nada Só isso Eu gostei Nossa, ficou bonito, né? Aqui tipo, tá legal Mas caraca, olha isso Legal Enfim Boom, boom Time lapse Vamos lá E aí E aí Pronto, ó Ficou até que bem legal, fiz três pilar E daí, conforme o tempo, eu vou fazendo mais Porém, eu tenho pouco cacto, 49 cactos Não dá pra fazer isso daqui Na real, acho que dá pra fazer uma pilastra Mas eu não vou ter... Eu vou ter que deixar pra outra hora Até porque eu quero fazer tudo de uma vez Então eu vou precisar de cacto A parte boa é que os cactos já começou a nascer e cair Eu já peguei até alguns aqui Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou vir aqui Vou pegar mais ou menos... Só que acho que tá bom Vou espalhar uma linha de vidro E vou colocar água aqui em tudo O que eu vou fazer depois É colocar um funil aqui E um baú embaixo Assim, eu vou sair do servidor agora E o Delete está online Então vai ficar girando aqui a farm pelos nossos estudos E daí, quando eu entrar de novo à noite Pra gravar mais um vídeo Vai estar cheio de cacto E eu posso terminar aqui Outra coisa que eu vou fazer também É não agora, mas futuramente Eu vou quebrar o último andar E vou abaixar um pouquinho Fazer uma camada de obsidian Uma de vidro E algumas de areia Porque o Delete falou que ele queria consertar o rio Então eu tenho que descer um pouquinho ali Mas é só o último andar pelo que eu calculei aqui Bom, vamos pegar um pouco de escada Uniu e baú E daí a gente volta aqui Calma aí Tá, deixa eu ver se tem escada aqui já Senão eu já faço Porque eu sei que eu tenho bastante... Ah, tem 18 18 não vai ser suficiente Eu tenho stick aqui Será que eu tenho stick em mais algum baú? Nossa, tem muito graveto aqui Tá, vou fazer um pouco de escadinhas Ah é, deu quase um pack de escada Tenho certeza que isso vai ser mais do que o suficiente Isso é bom E acabamos de ter uma confirmação aqui Da equipe de namoradas Que a Mia Luma é mulher Correto, Lida? Ela tá aqui na cara, gente Comigo aqui E ó, aproveitando aqui Ela que coloca o nome dos inscritos No cantinho dos inscritos E ela falou que tá tendo pouco comentário Então ó, não esquece Se você mandar o canal pra algum amigo Fala pra ele comentar que veio por você Só assim a gente vai saber o nome seu e o dele Pra colocar no cantinho, beleza? Então ó, aproveita e tatua aí agora E faz isso Manda o canal pra algum amigo Fala, ah, vem pelo sei lá o que Do nada Do nada o Odolete entrando na minha casa E bota uma areia E deu um peixe Um bacalhau Vou dar pra Mia Luma Ela fica ronando depois que saiu da peixe Vim passar coronga Tô de máscara Ó, vim Ó, vim com coronga, filho Tô de máscara Some Cadê? Eu vim aqui pegar mais coisas Eu vim pegar... Tá, vou ter que craftar baú Mas ainda bem que tem madeira aqui nesse baú Vou ter que craftar três na real Um, dois e três Tá bom, fiz os baús Agora eu preciso de cinco ferritos Um, dois, três, quatro, cinco Faço o meu funilzinho Bem belo e bonito Aqui Foi E pego mais um balde d'água Desço aqui E olha como já tem bastante cacto Tá funcionando bem Imagina quando tiver completa Vou fazer aqui virar uma água infinita Bem de boas Foi? Tá água infinita em tudo? Tá bom Tá água infinita em tudo? Ah, ah Deu problema Tá, beleza Deixa eu olhar Faço outra água infinita aqui Pego mais uma água aqui E... Ah, deu certo Tudo veio parar aqui Agora o rolê é que... Não, já sei, já sei Calma, 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 calma Obras, obras, obras Calma, tá difícil hoje Quebra tudo aqui E puxa um só pra trás Aqui Volta aqui pegar uma água E... Pega a água Pronto Agora eu vou quebrar aqui a última linha toda Ai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá mais um ali E pronto Vou colocar meus baús aqui Um aqui, um aqui Vou colocar o funil aqui E agora se tudo der certo Eu só vim até aqui mais ou menos E colocar uma água aqui Deixa eu ver Funcionou? Deixa eu ver Vou quebrar esse daqui Deixa eu ver Agora eu só tenho que torcer pra cair um cacto Tá Ah, vamos fingir que nasceu um cacto Nasceu um cacto aqui Uh Ele vai descer Nossa, eu vim até rápido E veio pro baú É, tá funcionando Farm de cacto completa No próximo vídeo Quando eu tiver com bastante coisa aqui Eu venho, faço toda a farm E começo o projeto Que ele não tá nem na metade ainda E vai ser bem legal Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like No comentário É nóis Falou até amanhã Com a finalização disso E Oba E aí E aí